Ah, já deu hoje, olha que estamos salvos. É, vai, se você é uma chonequinha, vou dar um vídeo. Vou passar para o meu bijama. Agora foi dormir. O que é que foi? Esperemos que danou assim, não. Sai mais que tu. É que eu vou contar para a mamãe. Mamãe, mamãe, mamãe. O que foi, filho? Tem um mosquito que não queria me pegar assim de pôr do bó. Achado que ele está te perdoando, filho? Sim, papai, sim, papai. Eu vou matar, eu vou matar os mosquitos. Peraí, deixa eu pegar a minha rapete. Não sei. Como? Acaquete de TV. Tio. Dove. Esse mosquito. Fazer agora. Mosquito. Mosquito. Eu não começo Não começo com esse mosquito Irmãozinho Você vai se matar pra mim? Irmãozinho Tá bom, eu vou matar Eu vou matar ele com a minha mão Ele vai ver só Quando ele terminar de morrer É sério? Será que ele vai conseguir? Pena Não, minha mão não é tão pequena Não, não, não Acorda, ele vai ver Pronto Sabe, morreu? Acho que sim Essa Não Essa não, ele não morreu Eu já achei Posso matar ele com o spray Depois de muito tempo Já sei o que eu posso fazer Essa não Ele fugiu Eu não gosto de entender que ele fugiu É verdade Eu vou matar ele com a minha cinta Eu sei o que eu posso fazer É o que a gente já viu Eu vou matar ele com a minha cinta Cinta Cinta? Será que vai conseguir? Sim Acho que sim Porque Ai, volta a casa Não vai ficar aí não É daí Eu vou matar ele com a minha cinta Eu vou matar ele com a minha cinta Minha mão é mágo Minha mão é mágo Minha cinta E o mosquito morreu, o mosquito morreu, o mosquito morreu. E o mosquito morreu, o mosquito morreu, o mosquito morreu.